Raiou A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus Nasceu, raiou Raiou Esplandeceu e uniu Na barra do dia O canto do galego A cor se abriu A gota de alvaro brilhou Quando amanhã surgiu Dos dedos de nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus Nasceu A tristeza se abraçou A tristeza se abraçou com a felicidade Entoando cantos de alegria e liberdade Parecia um carnaval no meio da cidade Que me deu vontade Que me deu vontade De cantar Mas amanheceu sobre o país Amanheceu sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus Nasceu 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 Que o menino Deus nasceu